Atualizou de novo, Jorge Japa Tô me sentindo carente, nunca mais sugou Bateu saudade da gente, do quarto botando terror Saudade da quica da malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Conversa com cara de marreto, tô ouvindo você mais Ai, 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 eu gosto quando você joga Conversa com cara de marreto, tô ouvindo você mais Ai, 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 eu gosto quando você joga Conversa com cara de marreto, ó Gê me bebe, uh! Atualizou de novo, Jorge Japa Bom dia, o C10! C10, C10! Uh! Tô me sentindo carente, nunca mais sugou Bateu saudade da gente, do quarto botando terror Saudade da quica da malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Conversa com cara de marreto, tô ouvindo você mais Ai, 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 eu gosto quando você joga Conversa com cara de marreto, acorda demais É bom demais Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de malveta Com o pedido você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse lado em perigo É bom demais! Joga a mão pra cima! Atuarizou de novo! Gerard Japa!